e aí pessoal boa tarde boa tarde a todos tem algumas pesquisas assistindo o filme por várias vezes percebi que o facão original né do filme o livro de ali tem o capo com esse trançado essa coisa de couro ele é bem maior não que o outro esteja errado porque eu fiz aquele outro baseado em algumas pesquisas que eu fiz você botar facão do livro de ali vai aparecer aquele outro lá esse aqui é bem maior ele tem 60 cm de comprimento maior do que o outro tem esse trançado aqui no cabo muito top soft top tá tem entre 5 a 6 mm de espessura o facão do filme de ali a réplica perfeita com cabo aí com esse detalhe aqui em couro está disponível para venda pessoal quem tiver interesse entrar em contato aí pelo WhatsApp 849 98 28 55 11 e falar com o meio que aqui vai passar o valor ok